É, destaques aí com certeza do Botafogo. Olha a bola na frente, agora a chance do Igor do Criciúma, pega o Matheus, voltou no rebote! Bora, né? Mas é um momento sobretudo de reformulação já já o completo, porque a bola foi entregada de graça pro Igor. Será que ele vai ser o herói? Bateu o Igor pro gol, Matheus! Olha que bombeada! É o de bateu, travado na marcação! Quase 29 minutos, bate na bola, o Felipe Matheus, o desvio no traversão! Gol! A bola voltou, é de bateu! Do entretenimento dos torcedores do Criciúma, o tal do Matheus Albino, goleiro. E o contra-ataque agora pode ser fulminante, é Igor contra Matheus! E agora, Igor? E agora, Igor? E agora, Igor? Matheus é de gol! É do Tigre! E você vem junto com a gente no Sport TV! Vai o Felipe Matheus mesmo, levantou, a bola vai pra área, o desvio de cabeça, Matheus! Quem será o gol? Gol do Mirasol, pra deixar o torcedor do Criciúma mais contente, ainda ele tem que ganhar o jogo. E pode ser o segundo gol agora, Matheus! A bola sobra com o Marilson de novo, deu na frente e linda a bola. Pode ser agora sim, o gol do acesso com o Igor, Matheus! O Igor vai ter pensadeles com o Matheus, não é possível. Felipe Matheus bateu pro gol! Vem Felipe Matheus, pra carimbar o acesso! Na perna canhota, ele bateu! Gol! É do Criciúma! O Sport vai perdendo pro Vitória, tá 1x0 Vitória, né? Na 1x0 Sport, Juventude, Ponte Preta, 0x0. E o Criciúma vem! Além dos resultados dos times que brigam pelo acesso, Helder bateu, cruzado, olha o gol! Gol! Futebol, você é um espetáculo!